Salve, gente, beleza? Bom dia pra vocês, certo? Que é o bom dia aqui, ó. Xiii, Maria! Estamos aqui no Goiás, pesquei um vinho velho, certo? Chegamos aqui, era umas 7 horas da manhã, 7 e meia. 7 e meia não, filho, porque começa às 8. É, começa às 8. Agora umas 8 e meia, certo? Eu peguei esse peixe na chama na manga, filho. Na vara de quem? Quem que colocou o sisteminha? Eu, né? Mas eu que falei. E ele roubou, gente. Ele falou, mamãe, coloca aí uma isquinha, pose, que é fácil pra você não machucar a mão. Aí eu coloquei a massa, uma furadinha. Gente, minha mãe é positiva, não é japonesa, viu? O kit que eu tô usando, vara de 3X, 2,44, 20, 50 libras. Ela tem o cabo bipartido, certo? Cabinho top, carretilha brisa BG, beleza? Quirinha, 0,40. E o peixe tá aí, ó. Não é o peixe tão grande igual os que tem aqui no Engenho Velho, mas a gente já vai tirar pra vocês e mostrar. Aí, ó, gente, ó. Saiu o peixinho aqui no Engenho Velho. E aí? Ó, pesca show, o Rio de Pesca, lá com o Luciano. E tá aqui, ó. E, ó, gente, ó, o peixinho inteiro, ó. Ó, ó, olha isso. Viu? Você tá doido, peixe bonitinho demais. Por isso que briga um monte. Pesca no Engenho Velho, água aqui cristalina, certo? Vem de nascente, então água bem geladinha, bem tratada. Vamos fazer a suta do peixe, que o peixe é bastante saudável. Vamos fazer com o saco. Tilapinha, com sucesso. Chama na tilapinha. Certo, ó, peixe bonito aqui. Pesca no Engenho Velho. Vamos tirar as fotinhas dele, que o peixe é bonito, viu? Deu uns 20, viu? Olha, a gente já tapetinho do Simon. Acerta esse leito nessa altura do peixe. Chama. Cancele, gente. Você tá doido? Minha mãe não me ajuda, né? Pegar esses peixes grandes. Só os peixes que eu me dando lapado, vocês viram? É, cansei, tô cansado. Pessoal, agora é hora boa de comer, certo? Eu tô aqui com o meu celular pra mostrar pra vocês, ó. Você pega aqui o celular, ó. Aqui vai aparecer aqui o cardápio, ó. Você clica aqui, vai aparecer o cardápio, certo? E agora eu vou ligar aqui pro alemão. Perdi um prato executivo. Oi, alemão. Tá bem? Eu queria um prato executivo. Ah, eu queria dois, na verdade. Dois de mim, ó. Aí, obrigado. Tchau, tchau. Foi que foi. Chama agora. Vamos pro meio. Aí, a gente, ó. Saiu o peixão aí, ó. Tama de peixe. Tira fotinha aí, né? Ô, esse aí, quando era bom, filha. Tira foto. Peixe bravo, viu? Se não tivesse o tapetinho, ele podia se bater bem aqui, ó. Poderia acabar se machucando. Então, tapetinho sempre certo se ligar na sua altura, beleza? Ainda mais aqui, ó. Cheio de pedra no chão. Beleza? Então, junto é nós. Vamos pegar mais. Gente, você não faz ideia o que aconteceu agora. Deixa eu ver. Mostra aqui. Tá engatado, filha. Chama, papai. Aí, ó. Agora não é esconderé, gente. Agora é tampa, filha. Engatei aqui, gente, ó. Na goiapada agora, hein. Senta de um metro e meio pra baixo e o pininho. Certo? E, ó. Carretilha Black Eagle. Vara. Vara. Gladius, 30 libras, muito. Ah, não. Não é goiapada, não. Não é goiapada. Atilapinha. Filetilapa. Coloquei o filetilapa. Matador. Olha, gente, ó. Mais um peixinho aqui, Benjen. Ó, mais um peixe que eu perdi ali, ó. Fileto brabo da vida. E, ó. Olha, gente, olha a cara dele. Que bonitinho aí, o de... Ó. Nossa senhora. Sabia por que você queria fazer isso? Não, não era. Gente, por Deus. Molhou tudo. Aí, garoto. Desde quando que a tilapia atrapalha? Desde quando que a tilapia atrapalha? Hã? Hã? Desde quando? Senta. A gente usa ela de isso pra pegar peixe. Tem gente que fica falando nisso. Mas pega peixe. Mesmo com elas atrapalhando. Mano, tá indo lá pra longe. Mas a gente, ó. Aprendendo aqui, ó. Como escalar o bafinho de galinha, né? Aí, ó. Roberto, olha a lenda nisso, hein? Ó, tem nojinho, não. Aí, bebê. Deixa eu te rir. Olha só que bonitinho, gente. Aí, gente. Roberto, aqui, ó. Não vou encostar a mão, mas... Ah, vai sim, rapaz. Meu Deus. Roberto falou que vai arremessar um lugar pra mim, mano. Ó, vamos ver. Aí, gente, ó. O último peixinho do engenho, ó. Dá uns 25, 24 quilos, ó. No bafinho da superfície, ó. Prendi aqui com os meninos. Me ensinaram certinho. Aí, ó. Saiu o bichão. Vou tirar as fotos aqui, que o bichão é grande. Ó, tem um peixe aqui. Tem um peixe lá. E o tio vai ajudar o Lidy. Aí, ó. Valeu, meu parceiro. Fala, meu amigo. Yeah. Tchau, tchau.